Glória a Deus! Tá dando tudo certo a obra aqui, mais uma obra que a gente tá fazendo aqui, ó. E dá falta ainda uma tulha. Aqui, essa que eu tô mostrando aqui, ó, não tá terminada. Falta duas tulhas pra terminar, três tulhas aliás, pra terminar. Aqui tem outra, que eu tô em cima dela aqui também, que falta terminar o fundo. É, mas já tá funcionando. Já tem uma, já tem... Teste tulha funcionando, né? Hoje, aqui já tá derramando café dentro dela aqui, ó. Aí, aí o café enchendo aí. Tudo ok, ocorrendo tudo beleza. Aqui, o café passando aqui, ó. Aqui, aqui já tem uma tulha cheia. De café. As outras, que tá lá na frente, não dá pra ver aqui, mas tá também cheio de café, ó. Essa aqui daqui a pouco vai tá cheia. Maravilha de Deus! Mais uma obra sendo construída. Ela tá vindo lá do secador, esse café, pra cá. Mais um privilégio, né, que Deus abençoou a gente chegar aqui e construir mais essa obra. E até aqui, Deus tem me sustentado. Eu creio que vai me sustentar até o final dessa obra, sem acidente. Graças a Deus! Que até agora, que aconteceu um acidente, mas foi... Depois a pouco... Um ajudante... Curar a mão com a nossa curadeira, que a gente curando a tal... Aí... Tirou a mão. E aí... Não é isso. Já tá assarado. Tá tudo correndo, com tudo sob controle, graças a Deus. Deus abençoe.